E salve meus queridos amigos, tudo bem? Eu sou Gaia, cara, e hoje vem trazer mais um podcast para o canal. Já tem muito tempo que a gente não faz podcast por aqui, né? Mas é uma das características, principalmente quando é em momentos especiais, enquanto nós estejamos assim, falando sobre um assunto bacana, ou até fazendo participação, um collab com algum canal. O vídeo de hoje, eu fui desafiado pelo canal Verictas Vincity, da minha saudosa amiga Alessandra, no qual ela me fez 10 perguntas para que eu responda. Porque no canal dela passado, ela respondeu essas 10 perguntas, entendeu? E ela fez essa corrente, passando para frente esse desafio. E no final desse vídeo, eu posso estar aí chamando 1, 2, até 3 canais para estar dando continuidade. Então, a Verictas Vincity começa assim, perguntando qual foi meu primeiro vídeo no YouTube. E o que eu tenho a dizer, cara, que meu primeiro vídeo no YouTube foi lá por volta de 2017, final de 2017 para 2018, um vídeo do qual eu falava sobre racismo. Só que eu falava de todas as raízes do racismo. Não só esse racismo, que logo vem na nossa mente, que é brancos contra negros. Eu falei ali de uma forma, em geral, nas duas faces da moeda, entendeu? Então, esse foi o meu primeiro vídeo no YouTube. A pergunta número 2 é sobre qual foi o pior momento da minha vida. Cara, sem sombra de vidas, a morte da minha mãe. Ocorreu lá pelo ano de 2006. E foi num momento assim que a gente não estávamos esperando. Minha mãe era uma pessoa muito querida, muito importante na minha vida. E por mais que ela era uma pessoa assim, que já sofria de uma enfermidade de saúde, de muita gravidade, naquela ocasião ela estava bem, cara. E de repente ela passou mal, sabe? Deu um ataque cardíaco nela. Infelizmente eu perdi meu pai dessa forma e perdi minha mãe assim também. Eu sei que é muito triste a gente estar falando sobre isso, ainda mais hoje, que é uma data natalina. Hoje, dia 24, agora são 6 horas e 38, o momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas a minha mãe é uma pessoa que não sai das minhas recordações, entendeu? Não sai da minha memória. E esse foi, dentre muitos, muitos episódios marcantes e terríveis que eu já vivi nessa vida, foi o pior de todos até hoje. A pergunta número 3 fala sobre qual o melhor dia do ano para mim. Tipo assim, cara, eu não sou uma pessoa de idolatrar datas festivas. O dia de hoje, o Natal, eu até respeito por causa da figura mais importante que já passou aqui nesse orbe, chamado Jesus Cristo. Embora a gente não seja qual tenha sido, afinal, o dia, o horário que ele nasceu, o ano que ele nasceu. Mas eu trago para mim como um dia se homenagear ele, entendeu? Tanto que eu vejo que as pessoas ficam mais sensíveis nesse dia. Eu mesmo, eu fico para lá de sensível no Natal e nas vésperas de Natal. Mas para mim o melhor dia do ano é aquele dia em que tudo dá certo. Aquele dia em que nós estamos perto dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos cônjuges, das pessoas que nós mais gostamos e que nós estamos 100% de saúde e com a mesa farta. Pergunta número 4. Qual a arte que gosta de fazer? Cara, isso daí tá na cara, né? Então eu vou assim, eu vou para a segunda arte que eu gosto de fazer. Eu sou umbandista, eu toco numa casa de umbanda, eu sou organ, entendeu? Eu sou da uma religião espírita. Mas a arte número 1, se é que eu também posso chamar umbanda de arte. Além da umbanda ser uma arte, também é uma coisa que me edifica, sabe? Me completa, me ajuda pra caramba, me dá mais força, mais dignidade, mais visão para levar a vida. Agora, como é uma religião, né? Então nós vamos para o primeiro lugar que é gravar vídeos no YouTube ou fazer lives no YouTube. Esse, então, vem a ser a melhor arte que o Gaia gosta de fazer. A pergunta número 5 trata de qual lugar eu gostaria de estar neste momento? Cara, eu gosto muito do Alto da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Tipo assim, eu já tive parentes que moraram ali, embora eles já se mudaram. Mas um lugar, sim, que eu tenho um sonho de conhecer um dia, por conta de eu já ter visto algumas imagens na internet, através de reportagens, mostrando o vislumbre desse lugar. E por conta de um amigo querido que mora lá e está me convidando toda hora para eu ir visitar esse lugar, é Bagé, no Rio Grande do Sul, onde mora o meu amigo Alex Toma, do canal Art Games. Ele é um excelente amigo, cara. Ele toca no assunto toda hora, fala, Gaia, você tem que vir visitar o Rio Grande do Sul um dia. Eu falei, o dia que eu for aí, acho que você nem vai deixar eu voltar. Eu quero ir lá por dois motivos, porque eu tenho esse cara como um irmão, sabe? Eu gosto desse cara pra caramba, ele tem um carinho muito grande por mim. E também porque o lugar é um lugar fresquinho e um lugar tranquilo, do jeito que um senhor de quase 40 anos de idade gostaria de estar. A pergunta número 6 é sobre qual o momento que eu sou mais feliz. Olha, eu acho que eu até já cheguei a responder isso em alguma pergunta anterior, né? O momento que eu sou mais feliz, cara, é aquele momento em que o meu espírito está em alta, sabe? Em que tudo está correndo perfeitamente. Não só nas finanças, mas também na saúde mental. E quando eu vejo que há um campo magnético, é... É... Como eu posso dizer, cara? Positivo. Ao meu redor, sabe? Quando minhas crianças estão felizes, quando no trabalho não tem ninguém me perseguindo, Quando eu venho para o YouTube e encontro meus amigos, que muitos deles eu fiz aqui, encontro todos os bens, entendeu? Mas, em primeiro lugar, para que esse dia seja feliz, eu preciso que a saúde de todo mundo esteja em perfeito estado, e que a gente esteja livre de calúnias, defamações, entendeu? E positividade. A pergunta número 7 é sobre qual o melhor momento da minha vida. Cara, existem centenas. Centenas e centenas de dezenas de milhares. Tipo, quando eu era kid, cara, foram momentos marcantes na minha vida. Se eu for parar para tentar lembrar agora, são inúmeros, entendeu? Então, eu vou relatar um mais recente. Não tão recente assim, já tem uns anos atrás, mas deu para me lembrar e também que me marcou. Foi quando eu tinha um Playstation 2, cara. Engraçado porque a minha vida está sempre ligada à jogatina, né? Nessa época aí, o meu filho, que hoje tem 16 anos, ele ainda estava novinho. A gente passava umas dificuldades, a gente trabalhava por semana, eu e a mãe dele, botava ele numa creche, entendeu? E todo final de semana a gente se reunia, comprávamos um joguinho novo de Playstation 2, a gente comprava um joguinho de pirata, aí a gente fazia um sopão, reuníamos nós três, naquela época só existia eu, a mãe dele e ele, entendeu? Hoje em dia eu tenho já três filhos, só tinha ele naquela ocasião. E a gente virava a noite todinha jogando jogos de puzzle no Playstation 2. Jogos como Shadow of Colosso, Fatal Frames, Medalha de Honra, Gold of War, entendeu? Então, aquilo ali foi um momento, assim, que eu via muita harmonia na minha família, sabe? Tá certo que hoje ainda existe, mas aquele momento ali, cara, aquele ali foi o campeão, cara. Aquele ali, a gente passava dificuldades, a gente lutava, fazia tudo junto, sabe? E eu participava ali, eu me sentia bem, estando do lado dos meus melhores amigos. Então, esse foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. É claro que teve outros inúmeros que eu nunca quero esquecer. A pergunta número 8 trata do seguinte, você ajuda algum canal ou ajuda algum YouTube? Eu sou do tipo assim, cara. Eu uso o YouTube como um produto. Os canais que eu visito, cara, eles me dão algo. Eles me dão algo. Eu não tô só ali pra ajudar e pra dar uma força, não, entendeu? Até mesmo quando eu vejo que eles precisam de alguma ajuda, tipo assim, numa dica pra fazer uma intro, um ban e tal, entendeu? E eu tô ali fornecendo aquela dica pra aquele canal, eu tô ganhando. E eu também tô me exercitando e não tô parado, entendeu? Às vezes um amigo tá com um computador velho, não tem dinheiro pra comprar um computador novo, eu venho ali pelo menos com um conselho ali e com uma palavra de incentivo pra não deixar esse amigo desanimar. E nisso eu tô ganhando. Não que eu esteja assim me gabaritando por causa disso, sabe? Ali eu vejo que eu tô tendo a oportunidade de tá fazendo bem também, entendeu? Então o YouTube, em uma forma geral, pra gente que consome essa plataforma aí, ele tá sempre sendo útil pra gente, por mais que a gente pense que a gente tá só ali num vídeo por estar. Às vezes a gente gosta da voz daquela pessoa, às vezes a gente gosta do sorriso daquela pessoa, entendeu? Ou às vezes a gente vê que aquela pessoa tá fragilizado emocionalmente por alguma circunstância da vida e que a gente precisa entrar em ação pra estar botando novos rumos na vida daquela pessoa, entendeu? É assim que eu vejo o YouTube. Eu não penso em YouTube como uma coisa que venha me dar lucro no futuramente, não. É claro que se me der dinheiro eu vou pegar, mas eu não faço vídeo no YouTube com aquela ambição de daqui a pouco monetizar meu canal pra poder ficar ganhando uma merrequinha e usando pessoas, forçando pessoas a ver meus vídeos, não, entendeu? É claro que eu convido, isso daí já é natural do YouTube convidar, mas eu convido, sabe pra quê? Pra eu ter um público ali conversando com mim, pra mim não me sentir sozinho, até porque eu sou uma pessoa assim que embora eu tenha meus filhos aqui, eu sou um cara meio solitário, sabe? Eu preciso de amigos e pessoas que eu compartilhe das mesmas ideias que eu. Então é isso, cara. E a pergunta número 9 é sobre qual o melhor jeito de ser o YouTube. Isso daí eu vou falar coisas que vocês já devem ter escutado. A primeira delas é ser espontâneo. Isso daí é o primordial que não pode faltar. Você tem que ser espontâneo pra que as pessoas sintam que você tá tendo prazer no que tá fazendo. Igual um vendedor. Porque se um vendedor vai pra você oferecer um produto com desânimo, a pessoa vai se perguntar pô, o cara não provou o produto. Então, por que eu tenho que comprar esse produto? Se ele tá desanimado de vender, ele só tá vendendo ali porque ele deve estar vendendo por alguém que mandou ele vender. Ele não fez o uso daquele produto, entendeu? Agora, quando você demonstra alegria em estar vendendo aquilo ali pra pessoa, está oferecendo aquilo ali pra pessoa pra ela perder um tempo da vida dela, pô, cara, ela tem que ter já uma confiança, sabe? Ela tem que ter uma garantia, entendeu? Uma nota registrada de que aquilo ali vai valer a pena. Então, primeiramente, você tem que ser espontâneo. E a segunda coisa é você fazer o que gosta. Não entrar nessa de ficar fazendo vídeo da moda. Vai jogar Free Fire porque tá dando view no momento. Não vai nessa, cara. Uma hora você vai se tornar uma pessoa robótica, uma pessoa engessada, entendeu? Que você não vai estar fazendo o que você gosta. E a gente que assiste o vídeo do YouTube, a gente presta atenção em tudo, cara. Ainda mais a gente que já tá há 4, 6 anos aí consumindo essa plataforma, entendeu? Então, o amigo que assiste o vídeo no YouTube, ele não é bobo, cara. Ele vai perceber isso logo, entendeu? Então, fica a minha dica. Seja espontâneo e seja verdadeiro. A número 10 é sobre citar 10 canais que eu tô desafiando. Pois é, então. É... Minha primeira vez aqui nessa brincadeira. Embora eu já tive, assim, participações em outros canais aí de amigos meus do coração mesmo. Como o Thiago Celestino do TRC Play. Eu já fiz participação com a Lemile TV. com o God of Mask, entendeu? Eu sou um camarada que se vocês voltarem alguns vídeos meus aí, eu tenho podcast e tenho entrevistas também no meu canal da época que eu fazia daily vlog, entendeu? Então, cara, eu ainda não fiz o desafio nenhum. Então, tá aqui. Eu vou convidar pelo menos 3, né? Mas, olha só, não é obrigatório fazer o vídeo, entendeu? Só se você quiser continuar a corrente. Então, o primeiro canal que eu vou convidar aqui é o do Marcão Jogando. Que é um super canal de gameplays aí e o Marcão tem uma narrativa fenomenal. Se você acha que o Gaia tem uma narrativa boa, pô, cara, você não conhece o Marcão. Vai lá conhecer meu amigo lá. Ele tem uma paciência pra passar a introdução do jogo pra você e a cada acontecimento que vai acontecendo no jogo, ele vai narrando, entendeu? Como se fosse um filme legendário mesmo que você esteja assistindo. o canal dele tem se resumindo muito em jogos índia. Bom que você conhece mais novos jogos índia. Outro canal que eu quero estar chamando aqui é o canal do Tijoladas da Iona. Que é um canal que trata sobre fanfic narrada de casos científicos. E também tem um... tem um pedaço no canal lá que ela também faz assim críticas sociais. críticas sobre política. Tipo, críticas sobre coisas que acontecem nas redes sociais. Entendeu? Então é um canal que eu curto de modão. Além de ser uma ótima amiga que está sempre aí também nos ajudando. E a gente está ajudando a Iona a crescer, mas a Iona tem merecimento, cara. É um canal que tem conteúdo e tudo que ela posta ali eu estou de acordo. Parece até que a gente tem a mesma mente. acho que já teve até gente que pensou que eu sou a Iona. Eu já vi numa live uma pessoa falar nessa live eu estava lá. E a Iona também estava. E teve uma pessoa que falou a Iona está aqui com duas contas que a voz dela não é a voz original. Ela usa essa voz do Google Tradutor e as pessoas ficam nessa. Entendeu? E outro canal que eu quero estar convidando aqui é o canal do meu amigo Yuri Pereira. Não podia faltar. Valeu, Iruzinho? Então eu te convido para esse desafio, maninho. E esse foi o vídeo de hoje aqui no canal do Seu Humilde Gaia. E eu tenho muito que agradecer a Alessandro do canal Veritas20 para me ter colocado nessa brincadeira que já fazia tempo que eu não fazia um podcast muito tempo também que eu não participava num collab com algum canal. E se você aí que é inscrito do canal desejar fazer um collab com Gaia um gameplay junto gravar alguma parada junto ser entrevistado por mim ou me entrevistar pode fazer o convite que eu aceitarei. Um grande abraço a você que assistiu o podcast até aqui e até a próxima. Valeu!